Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia. A vocês que estão acompanhando pelo YouTube e a vocês que estão acompanhando aqui presencialmente. Começamos mais uma semana de estudo, muito estudo. Essa semana serão quatro estudos só aqui, né? Dois na Rede Amigo Espírita e dois na minha página. Ok, vamos ver aqui quem está nos acompanhando agora. Virgínia de Porto Alegre, a Socorro de Paulista em Pernambuco, a Shirley de Pirituba. Chovendo muito aí, aqui está chovendo muito. Então deve estar chovendo aí também, né? Porque eu vou lá. Estela Xavier de Brumenau, Santa Catarina, o Cristiano de Itapetininga, São Paulo, a Daniela de Poço Fundo, Minas Gerais. A Rita de Juiz de Fora também, Minas Gerais. O Ederson de Varginha também, Minas Gerais. Hoje Minas Gerais ganhou aqui. A Rosita de Blumenau, Santa Catarina. A de Dias de Curitiba. A Tânia de Batatá e São Paulo. A pessoa aqui do YouTube também. Lourdes Boraschi, a Cristina de São Mateus do Espírito Santo, experimentando o caos da greve policial. Dioclésio de São João del Rey, Minas Gerais. Rita de Cássia. Paulo Afonso na Bahia. A Filomena, é a segunda vez que vou acompanhar ao vivo. Estou ansiosa. Não fique ansiosa. Já estamos ao vivo, Filomena. Aparecida Parlato. Cristina Martins, Carol Souza. Décio Naves também aqui, expositor. A Bonita Black. É o nome dela aqui. Londres, Inglaterra. Helena Padilha de Santa Maria. E a Márcia de Tupã. Tem o link do Hangout, viu? Quem quiser vir por Hangout, dá tempo ainda. O Djalma de Itapevi. E a Gisele do Rio de Janeiro. Ok? Um momentinho aqui. Que a rádio fechou. Vou só abrir aqui rapidinho a rádio. Para que ninguém fique para trás. Acredito que agora vai funcionar. Deve ter retornado. Tá bom? Antes de começar, eu queria deixar o primeiro. Muito obrigado a todos vocês. A Sociedade Espírita do Rio de Abril. Seda aqui na Vila Sonha, em São Paulo. Pelo acolhimento ontem. Onde apresentei o seminário Reforma de Ti Mesmo. Conseguindo gravar por celular, mas está em HD. Então, quem quiser acompanhar, está lá na minha página. O seminário sobre reforma íntima. Duas horas de duração. Material novo. Vale muito o clique. Não vou dizer pena, porque não é um sacrifício assistir. É uma coisa negativa. É um sacrifício positivo. Onde estamos? Estamos no estudo da obra Autodescobrimento. Uma busca interior. escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenor e Rossi, São Paulo. Estamos no encontro de número 77. capítulo 9.1, insatisfação, insatisfação, parte 2. Eu acabei desistindo no dia, se eu não me engano. Então, hoje nós encerraremos o Insatisfação, tá? 9.1. Na semana que vem, nós faremos o 8.3, parte 2. para fechar essa gestalt que ficou aberta aí. Tá legal? Aí depois nós retornamos o 9.2. Então, na semana que vem, vamos dar um passo atrás. O número do estudo vai se manter como estava. Então, não vai alterar a linha de sucessão ali. Mas ficou faltando esse pedaço. Então, na semana que vem, esse equívoco será corrigido. Tá bom? Então, vamos em frente. Também, hoje o estudo é bem didático, né? Nem houve muito espaço para a nota do expositor. Se é que houve, um slide de Kardec só. O que está bem elucidado, não tem muito o que encher aqui, não. Seguindo, então, em Joana. Nessa fase de reprogramação mental, a pessoa descobre que todos são diferentes uns dos outros. Com desafios parecidos, mas não iguais. Em lutas contínuas, no entanto, específicas. E que a vitória alcançada por eles em determinados combates não lhes impede nem lhes evita novos enfrentamentos. Isso é muito importante. Porque existe um grupo de pessoas que fica lutando por igualdade. E a igualdade, ela não é exatamente essa utopia que algumas pessoas colocam. Nós somos diferentes. Igualdade é sermos tratados igualmente. Termos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas não que esperem de nós todos a mesma coisa. Porque cada um tem um potencial desenvolvido e tem um vício que está atormentando. Então, não fique querendo que os seus dois filhos sejam iguais um ao outro. que o seu namorado atual seja igual ao seu ex-namorado, que o patrão, que o trabalho, que a cidade, enfim. Que você. Você muda de um dia para o outro, de um ano para o outro, de cinco em cinco anos. Então, é por aí essa proposta. Nós estamos inseridos em um coletivo, mas dentro desse coletivo existe o individual. E este individual é específico. O que eu tenho que passar, talvez não necessariamente você tenha que passar. E aí nós vamos tendo essas situações que muitas vezes para algumas pessoas são vistas como confusão ou injustiça. Tem um acidente de carro, morrem quatro pessoas, uma fica viva. Quer dizer, ela não tinha que passar pela morte. Ela só tinha que passar pelo acidente, porque essa é uma prova específica dela. E isso vai se dando em tudo. Por que eu como igual o meu irmão, o meu irmão tem diabetes e eu não tenho, por exemplo? Porque é a prova dele, porque o organismo dele reage diferente, porque o espírito dele vibra diferente. Então, como eu sempre dou o exemplo, mesmo irmãos gêmeos podem ter personalidades diferentes e intenções diferentes, mesmo que usem as mesmas roupas. Irmãos gêmeos sempre usam as mesmas roupas. E normalmente são eles que pedem, não é que a mãe coloca, não. Às vezes a pessoa fala, por que a mãe deixa os dois com a mesma roupa? É porque eles pedem mesmo, eles querem usar a mesma roupa. Eles acham isso um barato. Alguns não, né? Conhecemos que meio que se odeiam, assim. Cláudia do Rio de Janeiro, Cláudia Rentróia, Arnita, Elisabete. Certo, Valéria Rosa, Hélio Garcia, Virgínia, Maís Oliveira, olha o raio aqui, o trovão, né? Porque o raio é Luciene, Cibivaldo, muito legal, muito obrigado por estarem aqui. Tá legal? Vamos lá, então. Ela falou dessa fase de reprogramação, porque é o que nós estávamos falando no encontro passado, de reprogramar. Seguindo, lentamente nascem os estímulos para avançar, as disposições para não ceder às tentações da acomodação e a lucidez mental propicia a percepção das vantagens que advém de cada conquista alcançada. Então, à medida que eu me permito passar pelas situações, estas situações permitem que isso aconteça. Nascem estímulos para avançar. Vejam bem, estímulo para avançar não é empurrão. Quando aparece um estímulo para avançar, eu posso escolher também dar a volta nele, procrastinar, fingir que eu não vi e continuar onde eu estou. Tá bom? Então, não fique pensando que eu só vou ficar parado aqui que naturalmente eu vou em direção ao crescimento. Não, tem a lei de progresso, né? Você vai crescer mais rápido ou mais devagar, mas é o estímulo que aparece. As disposições para não ceder às tentações da acomodação, porque sem um, o outro não acontece. É isso que eu quis dizer. se eu tenho estímulo, mas eu estou na acomodação, o estímulo de nada vale. É igual potencial. Eu tenho muitos potenciais, mas se eles estiverem adormecidos, você não os tem. Por exemplo, quando você fala para uma pessoa ah, você tem você pode me como que é? Você tem um celular para me prestar? Tenho, mas não está aqui. Então, você não tem. Porque você tê-lo em casa no momento em que eu preciso dele agora, então você não tem. Então, quer dizer, eu tenho um grande talento para a música, mas você toca algum instrumento? Não. Então, você não tem. Porque não está atuando aquilo. Fica adormecido, fica germinando. Então, se eu tenho um estímulo para crescer, que pode ser uma coisa que me traz alegria, pode ser uma doença, pode ser um tropeço, pode ser uma desilusão, e eu não sei o que fazer disso, aí eu vou beber, eu vou fumar, eu vou reclamar, eu vou cometer suicídio, eu vou projetar sombra, eu vou fazer de tudo para não entrar em contato, continuando no mesmo local, em breve, serei visitado novamente pelo mesmo estímulo. Aí eu fico pensando, parece que a minha vida acontece sempre as mesmas coisas, as pessoas que eu me envolvo são sempre as mesmas, as coisas que acontecem comigo são iguais. Então, assim, você não modificou, por isso fica o estímulo repetindo. A Lourdes disse que foi acomodada e hoje se arrepende. Tudo bem. Não se arrepende, o tempo de se arrepender, o tempo que nós gastamos nos arrependendo, é um tempo perdido também. É uma rejeição para o que nós fomos, né? Então, é o que eu sempre coloco aqui. O que você fez lá atrás foi o melhor que eu podia fazer. O importante agora é fazer o melhor que pode hoje. Seguindo. Os problemas e dificuldades se tornam mais fáceis de ser resolvidos e ultrapassados, fazendo a vida mais agradável, não lhes dando maior importância. Então, volta aqui um slide. Lucidez mental propicia a percepção das vantagens que advém de cada conquista alcançada. Vejam. Se eu não estou conseguindo enxergar coisas boas no que está me acontecendo, me falta lucidez mental, ou seja, me falta luz. Se me falta luz, é porque eu estou imerso na minha própria sombra. Faltou luz, faltou lucidez, faltou clareza, lembra sempre disso. Se não está claro para mim, então está escuro. Se está escuro, é sombra. Se estou na sombra, é porque algo que está aqui eu preciso pegar para me fazer crescer. Se eu não consigo saber, então me falta luz. Onde eu vou buscar essa luz? Literatura, ajuda profissional, aconselhamento de amigo, mas está aí. Ok? Start. Faltando clareza na vida é um indício de que não adianta tentar andar para frente, porque você vai esbarrar em tudo. É como tentar andar em uma casa com a luz apagada, que não é a sua. Vai esbarrar em tudo e é pior. Então, quando isso acontece, aí nós vamos para o próximo. Os problemas e dificuldades se tornam mais fáceis quando eu tenho lucidez, porque é como se eu encontrasse um farolete, como se eu encontrasse um interruptor ou a lanterna do celular, então aí eu consigo caminhar. Quando eu não sei onde eu estou andando, é complicado. fazendo a vida mais agradável, não lhes dando maior importância. O que é não dar maior importância? Não significa ignorar. Não entra nessa de ah, tem que ser uma pessoa sorrindo, que sete horas da manhã sai, toma um copo de leite de soja e sai pedalando e dou bom dia para o carteiro, para o porteiro, e assim, uma vida totalmente feliz. Não, não fique esperando ser isso aí. Assim, existem problemas. Eles estão lá na sua frente. Se você sabe o que fazer deles, você faz. Não dá maior importância. Veja bem, não é mais do que é. Ah, eu vou morrer porque eu estou com febre. Não, você está com febre. Você vai sentir dor. Ah, eu vou morrer porque eu peguei dengue. Pode ser que você morra, mas o que morre é o teu corpo físico. Então, é sempre olhar e falar, olha, qual que é a maior importância disso? Qual que é o limite? O espírito pode ser destruído? Não. Então, nada é importante o suficiente para que eu pense que é o fim da linha. Sempre haverá um recomeço. Não importa o que aconteça. Isso, calma. Ah, apontaram uma arma para a minha cabeça. Se esse tiro for seu, virá. se não for, a arma falha. O cara fica com dó. Se vier, acabou, essa encarnação, dói, saudade, aquele tempo ali revirando. Ah, devia ter feito. Ah, não devia ter feito. Como é que vai ficar agora a minha mulher? Como é que ficam meus filhos? Por que vai acontecer isso comigo? Não é uma pessoa, ah, tomei um tiro, pronto, opa, deixei de ser Vitor, vamos lá para a colônia para estudar um pouco. Não é tão simples assim. Eu quero trazer com essa reflexão um direito de ser humano e um direito de ser limitado o suficiente para que eu caiba num corpo humano. Se eu encarno na forma humana, é porque eu ainda não estou superior. Então, por que que eu me cobre ser? Ah, então, não é maior do que é. Como foi colocado aqui. desemprego, o medo, são partes da vida. Nesse momento, tem alguém que está empregado, mas está com a mãe na UTI. O outro não está com a mãe na UTI, está empregado, mas não consegue achar alguém para namorar. Então, qual que é a maior importância? Sem o emprego, eu não me defino na sociedade. Sem uma esposa, eu não me defino na sociedade. Eu me defino, quero dizer, o que é importante para você? Ok? O que é importante para o teu espírito? Não é. Então, não dá mais importância. Mas não significa ignorar e deixar que tudo vai se resolver porque Deus está falando. Deus vai resolver. Tá bom? Vamos ver aqui. Caos e efeito, isso mesmo, Cristina. Figueira da Foz, em Portugal, Adete, Bianca Costa, Lisiane, e Paula. Primeira vez ao vivo, seja bem-vinda. Só deu o bem-vindo para ela aqui. Maís, todo mundo aqui. O Arnaldo também. Boa noite, Arnaldo. Isso aí. Então vamos. Os obstáculos, que antes pareciam intransponíveis, agora são contornáveis e as pessoas adquirem outro valor na sua grandeza como na sua pequenez. desaparecem os privilegiados desaparecem os privilegiados e os abandonados pela sorte, passando a ser compreendidos e tolerados como são e não pela forma da apresentação. Então aqui entra a causa e efeito que a Cristina falou aqui no YouTube. Os obstáculos, que antes pareciam intransponíveis, agora são contornáveis. Então o que mudou? O tamanho do obstáculo? Não. A minha inteligência e sabedoria para lidar com ele. Eu aprendi novas formas de contorná-lo, de destruí-lo, de integrá-lo, seja o que for. é as pessoas adquirem outro valor na sua grandeza como na pequenez. O que isso quer dizer? Eu não fico mais achando que existe um coitadinho e um privilegiado. Porque desaparecem os privilegiados e os abandonados pela sorte. E todos passam a ser compreendidos e tolerados como são e não pela forma da apresentação. Isso é sensacional. Porque nós vamos colocando obstáculos. E nós temos aí funções, principalmente funções estatais que ficam colocando obstáculo. O problema é o rico, o problema é o empresário, o problema é o pobre, o problema é o cara que usa crack, o problema é o homem, o problema é a mulher, o problema é o branco, o problema... Sempre tem um problema que ele se refere a um grupo específico de pessoas. E aí eles são chamados minorias. Mas quando você coloca isso no papel, eles não são minorias. Nós não somos minorias. Fica claro isso? Ah, eu vou ajudar as minorias que são os pobres. Não, você tem muito mais negro e muito mais pobre do que pessoas ricas. Então se existe uma minoria no mundo, essa minoria são as pessoas ricas, são pouquíssimas. Mas nós somos elencados a pensar que estamos diante de minorias. Coitadinho deles, eu vou ajudá-los. Ou isso é culpa minha. E eu vou enfrentando as pessoas, tentando destruir tudo. Então o que foi colocado aqui? Não existe isso. Quem está nadando em dinheiro fez por merecer ou está neste momento assinando a sua prova de quebrar a cara. Ponto final. Quem está na pobreza e na miséria merece estar na pobreza e na miséria. E neste momento, quando eu ignoro esta pessoa ou quando eu, por exemplo, não a ajudo, eu também estou assinando uma coisa de se vir aí. Então o que é a causa e efeito aqui? O que é esse movimento de lucidez? é eu perceber que eu estou inserido num mundo. Sempre terá alguém desejando o que eu tenho e sempre terá alguém com coisas que eu desejo. Sempre. Sempre. Ah, o homem que é o mais rico do mundo, ele ainda quer alguma coisa que o segundo mais rico tem. Ou uma coisa que um pobre tem. Fica claro? As coisas nunca estão 100% encaixadas, diz aqui Diocleste. Boa tarde, boa tarde. Ok. Então, se eu me posiciono dessa maneira, odiando coisas, eu não compreendo a experiência. A riqueza é uma prova. E qualquer um vai passar por ela. Todos passaremos pela prova da riqueza. Não fica com inveja. Fique tranquilo. Em algum momento você será rico. E sendo rico, talvez se sinta pobre. Porque se você não tem noção do que está buscando, o que eu preciso para resolver minha vida? 500 reais ou 5 milhões? Por que esses caras que desviam 1 milhão, 100 milhões, desviam bilhões? Por que o cara não pode falar não, vou tirar 10 mil aqui para ir para Paris tomar um café? Não, ele precisa desviar 100 milhões. Por que ele precisa fazer isso? Porque esse é o processo. A pessoa não sabe lidar com a prova que lhe foi dada. Então, eu vou te dar uma prova que é o dom da oratória para que você consiga entrar no campo da política e ajudar as pessoas que dependem do governo. O que o indivíduo faz quando está lá? Tira dessas pessoas. Falhou na prova. Mas não significa ah, ele é um pilantra, ele é não sei o que. Ele falhou na prova e vai pagar por isso. Calcula. Lembra o que eu já falei aqui? Se você atrasa uma conta de luz e fica e não consegue nem dormir pensando nisso ou se te dá um troco 50 centavos a mais e você fica pensando devolvo ou não devolvo porque a tua consciência já te cobra e o ideal é devolver? Imagina qual é a pena para um indivíduo que roubou 100 milhões? Imagina o que vai acontecer com essa pessoa? Imagina o número de pessoas que dependiam daquele dinheiro e aí se frustraram porque não tinham emprego e cometeram suicídio ou foram para as drogas. Então, é o que eu estou dizendo. ou eu não sei lidar com a prova da pobreza pego uma arma e saio dando tiro nos outros por causa de tênis e celular? Qual é a diferença desses dois? Nenhuma. Os dois falharam na prova que lhes cabiam. Um falhou na pobreza e o outro falhou na riqueza. E se eu estiver na classe média e ficar só culpando um ou outro eu estou falhando na classe média porque a função da classe média é trazer o equilíbrio. E a classe média por exemplo que tem... Eu não estou falando aqui da questão política eu estou falando de tudo na tua casa espírita no teu lar no teu bairro é você que tem às vezes um diploma universitário ou estudou até o terceiro colegial e tem condições de saber mais o que é certo e o que é errado que um analfabeto que às vezes acha que está sendo beneficiado está sendo enganado então nós temos essa função. Está claro isso? Tem pessoas que são são pobres por não saber usar seus dons isso? não dar maior importância para os problemas seria no sentido de ressignificá-los? Sim também mas Felipe perguntou das pessoas que não sabem vamos ver aqui o comentário do Tiago Ferreira eu acho essa lucidez que proporciona essa percepção de causa e efeito muito interessante mas como é difícil se livrar do método antigo resultado de muitas existências nessa viciação mental é então se você tem essa resistência na viciação mental e aí Tiago você vem pobre e odeia rico e quando você vier rico você vai odiar pobre e quando você vier classe média você vai odiar os dois porque você se odeia fica claro se eu odeio a pobreza que é algo que eu mereço pela lei de causa e efeito então eu odeio a mim eu odeio a mim por não ter feito algo melhor para estar numa condição melhor porque eu sou materialista então para mim o status quo é definido pela minha felicidade como ser no mundo se eu não tenho dinheiro é o simples que eu não valho nada isso sou eu falando então quando eu estou numa situação de pobreza eu olho para aquilo e falo dentro dessa pobreza que fortunas eu posso tirar aí eu sou um ser espiritualizado dentro desta riqueza que fortunas eu posso doar aí eu sou um ser espiritualizado tá claro quando eu não sou aí eu esses homens que são machistas desencarnam encarnam mulheres aí viram feministas aí desencarnam de novo volta a ser machista nunca acaba nossa função que estamos buscando esclarecimento é falar ó amigão não tem macho não tem fêmea ó não tem riqueza e pobreza tem estágios e eu não posso falhar na minha prova e eu não posso ficar dizendo que o outro merece ou não estar onde ele está porque quando eu faço isso automaticamente eu questiono a causa e efeito infelizmente se eu acho que o outro não merece estar lá então alguém que o colocou lá está falhando e a providência é quem fez isso pela vontade do sagrado então eu estou dizendo não tem Deus nesse mundo vou eu ser o Deus então eu vou lá e dou um tiro no cara jogo uma bomba no plenário assassino o cara porque ele é rico ou então fala vou matar pobre porque ninguém liga mesmo vai morrer indigente ali não vai aparecer na mídia vai virar estatística esse sou eu achando que eu tenho que definir o que é certo que é errado e o indivíduo que mais fez isso de forma conhecida chama-se Adolf Hitler ó isso aqui não está certo tira isso aqui não está certo tira isso aqui não está certo tira judeus também crucificaram um monte de gente cristãos católicos também crucificaram inquisição esse livro pode queimar essa pessoa falando isso põe na fogueira tá e aí se nós não tomarmos cuidado nós seremos espíritas fazendo a mesma coisa e pior seremos espíritos fazendo isso esse é o meu momento né esse é o seu momento quando eu olho para uma pessoa aqui falou da forma de apresentação né quando eu olho para uma pessoa pobre já fico com dó dela eu estou sendo tão preconceituoso quanto qualquer pessoa que eu condene eu não dou chance nem da pessoa falar não eu não tenho problema com a minha pobreza não e quando eu olho para um rico e rejeito eu estou sendo preconceituoso do mesmo jeito então tanto faz onde eu estiver eu sempre vou achar problema nota do expositor no livro evangelho segundo o espiritismo capítulo 5 um homem de bem teria morrido Fenelon diz o seguinte frequentemente o que vos parece um mal é um bem mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera e à medida que vos elevardes a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual a única verdadeira existência que aula né ó Cristina colocou no youtube aqui após 23 anos de magistério descobri que amo minha profissão ela me passa realizada amo trabalhar com crianças sou rica em amor precisa mais de que né precisa mais de que enquanto tem gente que está no no mesmo baú de tesouro que você trabalhando com criança e puxa a orelha de uma cutuca a outra humilha a outra aí tem que ver uma câmera escondida para pegar a pessoa e denunciá-la então qual que é a diferença o ponto de vista você enxerga um tesouro nisso para algumas pessoas é uma maldição trabalhar com criança isso isso aqui deixa eu voltar é vou não isso aqui eu estou estou respirando para ir com calma no Fenelon aqui porque tem muito material Cristiano são bem característicos do mundo em que estamos de provas e expiações estas insatisfações né sim porque elas só podem existir aqui se não for um mundo material elas não tem como existir aí serão outras né se eu vivesse no mundo espiritual seriam outras porque aí eu não preciso ficar sofrendo ah eu não tenho roupa para vestir materializa um manto ali ó ah estou sentindo frio não tem frio são noções não tem sensações vários professores e professoras aqui a filomena disse eu vi uma vez de um psicólogo que ter dó do outro é como que a pessoa se sente melhor que a outra é porque se eu tenho dó eu penso que ela foi injustiçada tadinho e ela não foi injustiçada ela está sendo justiçada é justiçada doloroso muito teoricamente fácil maravilha na prática terrível sabe por que que eu falo isso já falei esse exemplo aqui vou voltar pesado mas eu tenho que falar a pessoa vê um pedófilo assiste na televisão que o rapaz abusou de uma garota de 5 anos acha aquilo um absurdo e mentalmente fala esse cara tem que ser estuprado para ver o que é bom beleza aí esse cara vai para a cadeia morre lá dentro numa rebelião passa pelo reencarne vem a causa e efeito por uma lei de atração ou não pela própria culpa não que precisa ser ah você morreu disso você vai morrer disso você matou disso vai morrer disso é só uma questão de idade que eu estou falando aqui aí ele nasce num corpo feminino porque ele veio com um monte de culpa pelo que ele fez atrai o ódio de todas as pessoas que ele abusou porque agora são adultos e aí quando ele tem 5 anos de idade que é uma menininha sofre um abuso aí ficam com dó da menininha porque tem uma compaixão pela criança mas se nós pudéssemos ver não é uma menininha é um estuprador no corpo de uma menininha porque pela causa e efeito trouxe para si essa questão é doloroso é o que eu disse mas se eu não entrar nesse processo e ficar com dó das pessoas ah coitadinho esses caras que são milionários aí que estão roubando as pessoas tomaram que tomara que venham pobres na próxima encarnação aí ele vem pobre o que a pessoa fala ah coitadinho está injustiçado aquele povo todo que foi corrupto ao longo da história desde a idade média e antes disso como é que eles vão pagar por essa corrupção se não pela pobreza eles estão espalhados por aí então se eu tenho dó do indivíduo eu estou considerando que o meu julgamento do aqui e agora é maior do que a justiça eterna que a lei de causa e efeito eu não posso entrar nesse julgamento eu não posso também falar bem feito agora paga por isso aí sabe é ter um limiar ali entre compaixão e respeito pela lei de causa e efeito aprendizado com a história do outro mas não me tornar um justiceiro social querendo resgatar as pessoas de suas próprias penas porque no fim o que eu estou fazendo é explodir o muro do presídio para tirar bandido porque eu não sei quem é a gente boa lá dentro pode ter um cara que foi preso injustamente pela polícia pode ter um cara que está lá porque não pagou pensão mas pode ter um cara que cortou a cabeça de um monte de gente quem sou eu para definir quem é essa pessoa então se nós não pudéssemos o Felipe pergunta segundo o seu exemplo por que não podemos ver a origem do encarne porque se pudéssemos rejeitaria já pensou se eu me caso minha mulher engravida aí nós vamos fazer o ultrassom e o cara fala olha está vindo um estuprador como é que eu vou amar essa criança então ela tem que vir bonitinha tem que vir fragilzinha porque ela tem uma nova chance de receber amor porque ela morreu no ódio então aí ela talvez ela comece a mudar não eu vou pelo amor e tal a nova chance que o sagrado dá se nós não pudéssemos nos esquecer do que nós fomos nós seríamos eternos fantasmas de nós mesmos pela culpa e pelo arrependimento então assim para aprofundar isso aí eu sugiro os estudos lá do companheiro Bécio da introdução porque isso é parte mais básica isso é mais parte de doutrina espírita não entra tanto aqui na questão de Joana de Angelis entrar nessa temática vai por um caminho muito mais complicado muito mais complicado não profundo mas se você estuda a parte de lei de causa e efeito é assim então começa por este esse capítulo que eu coloquei aqui um homem de bem teria morrido vai lá capítulo 5 do evangelho segundo espiritismo isso já vai te dar um monte de insight frequentemente o que vos parece um mal é um bem mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera e à medida que vos elevardes a importância da vida terrena diminuirá os vossos olhos porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual a única verdadeira existência e o que é me desligar da existência terrena visto que essa não é a principal é parar de achar que eu tenho que ficar indo levar sopa para quem está com fome eu tenho que ajudar essa pessoa a ter um emprego eu tenho que alfabetizar essa pessoa eu tenho que torná-la independente porque o que importa não é o pão que ela vai comer agora eu levo o pão mas junto eu dou uma aula de português eu levo o pão mas junto eu dou uma roupa hoje uma roupa mês que vem daqui seis meses talvez ela tenha um conjunto de roupa para ir em uma entrevista de emprego porque aí sim eu estou falando o importante é que não é o terreno a comida que você vai ter e a roupa que você vai usar mas é o teu sentimento de sentir-se digna e algumas pessoas aprisionam o outro na caridade sem perceberem porque isso faz bem eu gosto de ter aquelas pessoas que dependem de mim então eu vou lá levo uma coisa para ela tiro uma selfie com ela eu dou um abraço nela mas eu não tiro ela daquilo eu não lhe ajudo a ter autonomia e isso é o principal que acaba ficando essa acomodação o cara sabe que daqui a pouco vai chegar um cobertor que a noite vai chegar um pão eu sei que eu vou só preciso levar um cobertor e um pão e fica por isso mesmo mas tem vários grupos que vão não nós vamos instruir você nós vamos ajudar você a tomar um banho tem muita casa espírita que faz isso faz a barba do cara corta o cabelo do cara de graça dar um kit de higiene para ele escovar o dente e tal vai devolvendo para o indivíduo a sua autonomia isso é muito mais importante isso aí entende? então essa é sempre a pergunta que é colocada sempre que eu entro nessa temática de causa e efeito alguém fala ah, mas e a caridade? mas e não sei o que? então confundir caridade é eu tenho que ser caridoso com você respeitando a sua expiação não trazendo a sua expiação para dentro da minha casa porque aí não é caridade aí é onipotência eu acho que eu sou responsável pelo que está acontecendo no mundo e eu acho que eu sou herói suficiente para salvar o mundo mas eu não sou tem certas provas que o indivíduo só vai aprender na cadeira de roda na cadeia no AVC na pobreza na riqueza não tem outro jeito estou ao lado quando isso acontece ajudando a devolver a autonomia então assim se alguém escuta quando eu falo isso ele está mandando abandonar as pessoas da sua própria sorte está escutando o que quer escutar porque não é o que eu estou dizendo eu estou sendo muito claro no que eu estou falando aqui respeitar a lei de causa e efeito é não julgar o que eu acho que é certo e o que é errado quem merece ter dinheiro e quem não merece quem merece ser traído e quem não merece confortar levar conforto conhecimento expandir a consciência das pessoas desenvolver a autonomia isso para o Vitor é caridade o resto é parte de um processo que nos ensina a fazer isso como eu disse o cara vai precisar do pão porque ele está com fome mas se eu fico um ano levando pão e não levo nada além do pão eu só estou fazendo caridade para a matéria que é o corpo físico dele para o espírito estou fazendo muito pouco ou nada às vezes vale mais o tempo às vezes vale mais dividir a sabedoria também como você chegou aí deixa eu ouvir tua história tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar no que você é bom aí lá na frente você ouve alguém falando preciso de alguém aqui para me ajudar com essas caixas ou preciso de alguém para mexer o cimento aí você fala você sabe carregar caixa mexer cimento o cara fala sei você até usa computador aí você vai ajudando ele então é um caminho muito maior de reintegração social do que ficar dando ali porque no fundo é uma migalha o que eu dou é sempre assim muito menos do que eu tenho para mim às vezes a caridade assim como sua forma é mais simples como a gentileza entende então é isso aí tá eu gosto que isso fique claro porque sempre sempre aparece sempre tem essa essa contravenção é é um movimento assim da defesa dessas desses que o Tiago falou dos hábitos antigos e tal é uma defesa natural não não fale isso para mim eu não posso aceitar que uma pessoa esteja passando fome então você também não pode reclamar que alguém faça o outro passa fome é isso que eu quero dizer se você acha que um rico abusando da corrupção tem que pagar por isso na pobreza então depois não tente tirar o pobre da pobreza resgatando ele é esse ponto ou a lei funciona para os dois lados ou ela não funciona e se ela não funciona como eu digo sempre aqui estamos imersos no caos e no caos salve-se quem puder tá bom eu posso decidir quem morre e quem vive eu posso decidir quem é bonito e quem é feio eu posso decidir que roupa homem pode usar que roupa mulher pode usar e fica desse jeito vou bater naquele cara porque ele colocou uma saia eu vou bater naquela mulher porque ela está usando um boné e vai ficando desse jeito porque eu vou definindo assim não, você não pode usar isso você não pode usar aquilo não, é aqui a Virginia ainda bem que não sou a única que pensa assim não, é uma coletividade essas pessoas estão por aí fazendo coisas cada vez maiores mas elas não divulgam tanto mas está acontecendo pode ter certeza disso tá então reitero em nenhum momento saiu da minha boca que devemos abandonar as pessoas tá isso é o mais importante aqui seguindo em Joana agora a tolerância que resulta da melhor identificação dos valores éticos e das conquistas espirituais em seja maior respeito por si mesmo permitindo-se os limites aos quais não se submete mais sem reações inamistosas nem aquiescências injustificáveis aquiescência consentimento ação de consentir tolerância que resulta da melhor identificação dos valores éticos e das conquistas espirituais em seja maior respeito por si mesmo e aí nos permite os limites aos quais não nos submetemos mais sem reações inamistosas nem consentimentos injustificáveis vejam tolerância e a tolerância é uma tolerância com tudo com a religião do outro com os limites que o outro quer impor tolerância não adianta eu falar assim o indivíduo ou a garota se pode pegar uma garota garota está lá na festa aí o rapaz o rapaz se aproxima dela para tentar alguma coisa ela fala não quero ficar com você porque eu não gosto de pessoas gordas textão no facebook é um limite que ela impôs eu não gosto de pessoas gordas isso é um direito dela compreende? mas é difícil de aceitar a pessoa fala não você tem que aceitar pessoas gordas assim ela pode falar não aceita não quer não me atrai assim como eu não gosto de chocolate branco assim como eu não gosto de castanha do Pará eu tenho direito de não gostar de pessoas assim eu não gosto de pessoas altas eu não gosto de pessoas baixas o cara fala eu não gosto eu não gosto de muçulmanos eu não gosto de católicos eu não gosto de espíritas tudo bem mas você não pode lá agredir a pessoa por causa disso eu vou te bater porque você está acima do peso não mas não é por isso também que eu tenho que aceitar não eu tenho que aceitar senão vão falar o que de mim né eu rejeitei a pessoa é nesse sentido essa justiça social ela não vai por este campo da aceitação e da igualdade existe um espaço individual onde o indivíduo o ser vai falar assim isso eu não quero tudo bem compreendo sem problema nós vamos ser rejeitados por vários pontos na nossa vida quem tiver tido experiência de rejeição pode falar eu tenho 1,70m de altura acima do peso já fui rejeitado por ser gordo já fui rejeitado por ser baixo já fui rejeitado por um monte de motivos agora eu vou culpar a pessoa que me rejeitou não você tem que gostar de mim não claro que não e normalmente as pessoas que falam isso elas não agem assim não você tem que aceitar pessoas gordas mas ela namora um magro ah você tem que aceitar pessoas um amigo meu falava o seguinte negro falava que ele não aceitava que uma negra ficasse com um branco acho que até já falei isso aqui que ela estava traindo o movimento como que uma negra fica com um branco falava desse jeito então quer dizer pode 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 acontecer né é bom que aconteça porque a pessoa fica livre né então começa por aí meu julgamento a pessoa tem o direito de impor ela não tem o direito de transpassar o meu permitindo-se os limites aos quais não se submete mais sem reações inamistosas nem a conhecências injustificáveis falava não não preciso aceitar isso só porque eu tenho que ser Jesus Cristo sabe porque nem Jesus Cristo aceitava tudo ele impõe um monte de limites vai ler o evangelho mesmo ler estudar o evangelho ali Jesus impõe um monte de limites não isso aqui é teu isso aqui é de César não vou lavar teu pé sim era assim sabe uma coisa não significa então que eu tenho que aceitar tudo pode vir pode vir pode vir não é por aí não fica agulindo coisa só porque agora é socialmente aceito por causa de um politicamente correto não a sua política interna quem faz é você a insatisfação decorre da ignorância do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades supondo-se equivocadamente que tudo está feito e terminado a entrega a esse fatalismo gera saturação desmotivando para novas conquistas a Bianca foi rejeitada a Bianca foi rejeitada por uma amiga quando soube que ela era espírita bem-vinda ao clube o Thiago odeia textão no facebook eu faço uns textões lá de reflexão mas são textões né é não normal normal então o ponto é será que eu também não rejeitaria será que eu não posso impor esse limite sabendo que eu estudo cardecismo pra que que eu vou me envolver emocionalmente com uma pessoa protestante não dá problema será que eu vou aceitar tudo bem se eu sou cardecista eu estou em casa e tal aí meu filho chega com a namorada em casa com guia da Umbanda tudo bem pra mim se eu falar que não eu tenho o direito de falar eu não quero essa religião dentro da minha casa só que eu também não posso ir lá e impor a minha é que eu quero chegar é dentro da minha casa se o meu filho quer se relacionar ali tudo bem mas dentro da minha casa eu tenho esse direito eu vou fazendo isso com tudo se eu quero ter a barba comprida se eu quero raspar minha cabeça careca se eu quero colocar uma lente de contato não tem problema não sinto dó de ver as pessoas sofrendo sofro se tenho como me ajudar e me acomodo achando que a lei de causa e efeito é perfeita e as deixou a lei é isso aí a Tânia quem nunca foi rejeitado por algo diz a Virginia e quem nunca rejeitou também então ah eu tenho que falar assim porque eu sou espírito eu tenho que ser bonzinho não e quando eu coloco esse é o ponto coloca essas manifestações gera um ó e não é pode rejeitar pode pode quebrar esses paradigmas portas se fecharão a insatisfação decorre da ignorância do desconhecimento do eu profundo e das suas inesgotáveis possibilidades porque eu me suponho equivocadamente que tudo está feito e terminado ou seja isso aqui é o que eu sou então se não está bom para mim é porque Deus errou comigo e faltou eu não entendo que os meus potenciais como eu disse estão adormecidos você tem os recursos para ficar numa situação melhor do que você está não virão de fora o de fora pode te ajudar a enxergá-los mas eles estão aí a entrega a esse fatalismo gera saturação desmotivando para novas conquistas para que eu vou fazer isso eu já sou assim mesmo para que eu vou tentar de novo vai dar errado mesmo o que faz fazer de diferença isso na minha vida e aí não faz sinto compaixão da vítima e do algoz desaparecida pois ela acha que todos são vítimas da ignorância e aí está aqui a insatisfação decorre da ignorância quando eu estou satisfeito o que ficou engraçado seguindo quanto mais a pessoa se auto penetra mais se descobre e mais possibilidades tem de conhecer-se essa conquista leva ao infinito porque vai até o deus interno que abre as portas ao entendimento do criador quer dizer tem um deus aí dentro como é que eu vou ficar reclamando que eu não sou bonito como é que eu vou ficar reclamando que eu não tenho alta estatura ou que eu não tenho um carro importado tem um deus dentro de mim o que mais eu posso querer matéria tudo é matéria a Márcia diz deus está em todas as religiões os homens é que não agem como deveriam ser porque não estão buscando deus efetivamente os que fazem isso quem está buscando deus efetivamente ouve e fala olha deus está dentro de você ele fala está dentro de mim está não preciso procurar mais nada ele entra num estado de contemplação aí ele vê uma pessoa passando pela dor ele fala olha deus agindo ali curando a pessoa do seu egoísmo libertando a pessoa do seu materialismo ele consegue ampliar a sua visão porque tem deus dentro dele ele não busca nada ele não busca os holofotes de salvar alguém de si mesmo ele não busca os holofotes de acusar alguém ele simplesmente compreende e não significa que ele fica omisso só passeando no mundo ele fala eu vou agir mas o que eu vou criar como colocaram aqui ah não dou peixe eu ensino a pescar o que eu crio um pesqueiro oficina venha se você quiser venha gratuitamente ou ofereça algo em troca mas eu tenho um local onde você pode se curar mas eu não vou entrar na sua casa e falar olha com licença você quer conhecer a palavra do Vitor porque eu vim aqui te curar pô e dá licença senhora vem aqui que eu vou fazer uma reforma íntima em você não vai rolar olha eu tenho um negócio de cura pelo que for se você tiver interesse está aqui o meu cartão é gratuito gratuito só que depois que você se curar o que eu te cobro é que você ajude distribuindo esse cartão para outras pessoas que possam precisar é assim então é nesse sentido mesmo encontrar essa libertação aceitação como eu faço isso está aqui quanto mais eu me auto penetro onde eu posso chegar me auto penetrando em Deus mas se é Deus que eu quero o que mais eu preciso penetrar o que eu preciso penetrar na casa do vizinho para saber porque ele trocou de carro porque eu preciso penetrar na cabeça da minha namorada para saber porque ela olhou para aquele cara sou eu eu tenho que olhar para dentro e olhando para dentro encontrando Deus eu me sinto totalmente satisfeito não existe mais insatisfação da noite para o dia não porque nada é seguindo a psicologia da religião começa na análise dos recursos de cada um dois pontos sua fé sua dedicação seus interesses espirituais suas buscas e fugas seus medos e conflitos psicologia da religião começa na análise como você começa a sua então identifica aí analisa sua fé não vai por esse campo de ah eu tenho mas eu não tenho você tem às vezes tem mais às vezes tem menos sai do 880 quanto você tem de fé na média onde você tem fé só quando as coisas estão dando errado ou quando elas estão dando certo ai está tudo muito certo na minha vida algo errado vai acontecer isso é falta de fé de achar que você não merece algo bom justiça o tempo todo se te aconteceu algo bom você merece isso se te aconteceu algo ruim você merece isso cabe a você saber o que fazer dos dois sua dedicação quanto é a sua dedicação no sentido de auto penetrar-se no sentido de buscar ser melhor como estão seus interesses espirituais não são interesses espíritas são interesses espirituais o que você está fazendo para ter mais leveza para ter mais parcimônia para ter menos vontade de julgar os outros para ter menos sombra e para se sentir mais em paz o que você busca e do que você foge o que você teme e com o que você briga isso aqui por si só quem já faz terapia põe isso no papel aí e faz um mapinha e leva para o seu terapeuta ele vai agradecer vai ser uma sessão maravilhosa pode confiar em mim frase de Carl Jung quem olha para fora sonha quem olha para dentro acorda lembrou a Cristina aqui então é isso autoanálise auto penetração seguindo na programação da mente saturando o subconsciente de forças positivas de legados idealistas de esperanças factíveis de serem conseguidas da luz do amor do perdão do bem todos os resíduos de negativismo de depreciação de antagonismo devem ser eliminados sem saudades iniciando-se novo ciclo de experiências de equilíbrio programação da mente então saturando o subconsciente de forças positivas deixando ele saciado mas como que eu faço isso dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo então se eu tenho negativismo não tem como colocar positivismo se eu tenho depreciação não tem como eu colocar apreciação fica claro isso por isso que ela diz primeiro eu tenho que eliminar estes resíduos para que isso possa se transformar em outra coisa então eu faço a transformação o que ela sugere que nós tenhamos força positiva legados idealistas ou seja eu estou construindo algo que ficará para o bem dos outros para o bem da minha família ou se não para o meu próprio bem como eu coloco naquela palestra o que que é um legado idealista eu vou curar a minha próxima encarnação do diabetes reduzindo o consumo de doce nesta eu vou curar minha próxima encarnação do enfisema parando de fumar nesta isso é um legado idealista também não é só construir uma casa espírita não vá só pelas coisas grandiosas comece pequeno esperanças factíveis de ser conseguidas olha aqui eu quero construir um centro para ajudar jovens comece curando o seu jovem interior comece perdoando a sua adolescência pelas escolhas erradas e aceitando que foi o melhor que podia fazer comece olhando para o seu filho que é adolescente em casa é assim aí sim luz do amor perdão e bem quando estiver substituído isso acabou quem ri demais na sexta chora no sábado é Arnaldo é isso aí ó Virginia minha avó dizia isso e eu detestava pois é e agora provavelmente você diz isso e alguém detesta é assim mesmo mas sempre tem alguém que gosta seguindo as agressões exteriores os choques sociais e emocionais mesmo que recebidos passarão por critérios novos de avaliação e serão compreendidos retirando-se deles o que seja positivo e diluindo os efeitos perturbadores então quer dizer se eu fizer toda essa mudança eu não vou mais ser atacado aqui está dizendo que sim as agressões exteriores os choques sociais e emocionais continuarão a ser recebidos mas serão avaliados com novos critérios e por isso serão compreendidos de forma diferente porque seremos capazes de tirar deles o que é positivo e diluir os efeitos perturbadores o que é isso quer dizer eu estarei diante do mesmo fenômeno mas sendo uma pessoa diferente eu interpretarei este fenômeno de outra maneira e por consequência me comportarei de maneira diferente temos de deixar de ser os coitadinhos e de sentir vítimas da sociedade está aqui a Rita falou a Rita falou está falando temos de deixar de ser os coitadinhos entre aspas e de sentir vítimas da sociedade somos a sociedade né então eu não sou vítima da sociedade se eu sou vítima da sociedade e eu sou a sociedade eu sou vítima de mim não adianta achar que a sociedade é o político que a sociedade é o vizinho que a sociedade é a ONG sociedade sou eu se existe alguma injustiça eu sou o juiz que está julgando errado a mente continuando desacostumada aos novos compromissos expressará lapsos reavivará fixações que são os naturais fenômenos de sobrevivência das ideias usuais não abastecida pela mesma vibração dos pensamentos anteriores se lhes desabituará imprimindo as novas ordens recebidas e ampliando a área de entendimento quer dizer dou novos dados saem novas informações a mente desacostumada aos novos compromissos expressará lapsos vai ser difícil no começo reavivará fixações quem assistiu o seminário ontem viu que eu falei tudo isso aqui relacionado com complexo é isso aí mesmo não que as outras coisas não sejam mas no começo eu não sei o que fazer eu vou ter lápis eu vou marcar o compromisso eu vou esquecer eu vou entrar em crise existencial vou falar não quero mais fazer eu não sei se eu dou conta não está fazendo efeito aí eu falo os outros não estão gostando qual é o limite vamos pegar esse estudo aqui qual é o limite às vezes eu faço palestra em alguns locais e quando acaba a palestra eu já ouvi isso você merecia um público maior para a sua palestra o que significa isso se existissem 5 pessoas assistindo esse estudo aqui ele seria menos importante do que se tivessem 100 uma vida modificada é menos importante do que 100 vidas modificadas qual é o critério é que eu quero chegar então se você fala não agora eu vou me tornar palestrante espírita vai fazer uma palestra para 10 pessoas e sofre porque duas estão dormindo não é por aí você tem que se conectar com a pessoa que está acordada e se nenhuma estiver acordada você se conecta com o seu discurso porque você está se aquele discurso aquela palestra que você fez te modificar então ela já valeu a pena mesmo que não tenha modificado mais ninguém isso não é demagogia isso é uma compreensão que me foi alcançada depois de muito bater cabeça não importa se você consegue modificar uma vida e esta vida é a sua já vale a caminhada porque a sua vida é Deus se você estiver diante de um público de 5 ou 5 mil pessoas faça com a mesma qualidade seguindo a insatisfação irmã gêmea do tédio nesse campo mental programado com muita atividade executar não encontrará área para permanecer e desaparece então como ela sugere que trabalhemos a insatisfação nos ocupando de coisas positivas porque ela associa que a insatisfação é irmã gêmea do tédio eu entro nesse tédio existencial ah, não importa o que eu faço nada acontece mesmo quando eu usava droga era a mesma coisa quando eu estava solteiro era a mesma coisa então assim eu entro num tédio existencial quando eu tenho um compromisso principalmente quando esse compromisso envolve outras pessoas que dependem da minha disciplina dependem da minha pontualidade então eu acabo me ocupando lembrando não aceitando tudo que vem pela frente para sobrecarregar e depois você falar ah, não quero fazer mais nada ocupações que sejam específicas para a tua condição o que que você precisa evoluir humildade então ache ocupações onde você precise da humildade não vai mexer com vaidade não vai mexer com caridade se o que você precisa trabalhar é arrogância trabalhe arrogância se envolva aí você vai começar a sentir isso né porque não há espaço para esse para essa vitimização isso se dá pela nossa vontade de espalhar o que é bom diz a Zuleika é se conecte com os espíritos que estão na palestra diz Marcia sim, também com certeza não encontra a área para permanecer e desaparece e aqui para encerrar somente através do esforço do próprio indivíduo que se sente saturado descontente com a vida é que o fenômeno da sua transformação se opera portanto é você se você está insatisfeito insatisfeita a operação começa por você como tudo isso que foi falado não só hoje mas nos 75 estudos anteriores por você ninguém vai vir te salvar daí às vezes esse movimento de querer salvar os outros é uma forma de dizer ah, eu sei que tem a causa e efeito então eu vou sair salvando todo mundo porque aí alguém vem e me salva é um movimento inconsciente estude arquétipo do herói de Jung e você vai entender um pouco mais do que eu estou falando aqui digita lá no Google arquétipo do herói necessidade de salvar o mundo normalmente se refere a uma necessidade de ser salvo como eu não sei do que eu preciso ser salvo se é da carência se é do medo se é de mãe se é de pai eu vou salvando tudo e aí me sobrecarrego tenho a ilusão de que salvei o mundo mas continuo me sentindo insatisfeito conexão com aquilo que estamos fazendo tá bom é isso aí lembrando então que tem o vídeo do seminário reforma de a ti mesmo disponível lá na minha página pra quem quiser acessar o trabalho que já rodou aí várias cidades do Brasil que eu consegui colocar sintetizar de uma forma que ajude se você quer fazer reforma íntima não sabe como não sabe por onde começar comece por esse vídeo tenho certeza que vai valer o clique ali muito obrigado Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido muito obrigado a todos vocês todas vocês que estão aqui acompanhando sempre sem desistir sem refutar próximo encontro então no dia 13 aqui está errado tá eu peço também essa compreensão este aqui indiferença parte 1 será feito no dia 20 de fevereiro no dia 13 nós faremos aquele que ficou faltando tá bom do 8.3 parte 2 pra fechar essa questão então é isso aí nos vemos então na quarta-feira no estudo Triunfo Pessoal agradeço mais uma vez pela presença vocês também da rádio que estão acompanhando muito obrigado do Youtube do SoundCloud todos vocês do Hangout agora tem o estudo do Dr. Mauro também muito obrigado por tudo um grande abraço e muita paz do SoundCloud do SoundCloud